Essa hora de notícias trazendo detalhes sobre uma oportunidade que foi aberta aqui no Paraná para contratar, não é pouca gente não, cerca de 20 mil professores e pedagogos para as escolas públicas. A partir de 2023, o governo do Paraná resolveu organizar um processo seletivo simplificado para fazer a seleção dos melhores profissionais. Disse inclusive que calibrou os salários, resolveu pagar melhor para ver se atrai mais professores e candidatos. Mas é o seguinte, viu? As inscrições para quem tiver interesse terminam hoje, não é isso? Manuela Niklevics, bom dia para você. Exatamente, Rafa. Bom dia para você, para o Riva, para todo mundo que nos acompanha agora no RN Dia Paraná. As inscrições acabam hoje às 4 horas da tarde, então atenção você que ficou interessado nessa oportunidade. Elas estão acontecendo pelo site do Instituto que está fazendo o processo de seleção, que é o Instituto Consulplan. O site é institutoconsulplan.org.br. É claro que você também encontra todos os detalhes lá no nosso portal de notícias, o riquemais.com.br. A Secretaria de Educação, então, abriu este processo seletivo para a contratação de professores e de pedagogos, tanto para disciplinas do ensino básico, quanto para 12 eixos tecnológicos do ensino profissional, aí para o ano letivo de 2023, a carga horária fica entre 40 e 20 horas semanais. As oportunidades são para todos os núcleos regionais do Estado, viu? São 32 ao todo, a única coisa é que você não pode se inscrever em dois núcleos regionais diferentes. Você até pode escolher dois municípios dentro de um mesmo núcleo regional, ou então aqui no caso de Curitiba, que é setorizado por bairros, você pode se inscrever em até dois setores, mas não em dois núcleos regionais diferentes. E você também tem a opção de se inscrever para duas modalidades, sejam ambas dentro do ensino básico ou uma no ensino básico e outra no ensino profissional. A taxa de inscrição é R$ 40,00 para quem for se inscrever em uma modalidade e R$ 60,00 para pessoas que fizerem as duas e o pagamento acontece através de boleto bancário. Mas vamos ao que interessa, como que é o processo de seleção depois da inscrição. Os profissionais vão ter que passar por uma prova objetiva, uma prova de títulos e também uma prova prática, que vai englobar duas etapas. A elaboração de um plano de aula correspondente à modalidade, ao currículo que você escolheu na inscrição, e depois um vídeo de 8 a 10 minutos com o conteúdo desta aula. Você pode já mandar o vídeo junto com a sua inscrição. Então fique atento, porque o prazo acaba hoje, às 4 horas da tarde. Volto com vocês. Obrigada, Manu, pelas informações. Riva, toda ação que vem a reforçar a educação pública, ela é muito bem-vinda. Nesse caso não é concurso público, mas o governo disse que para atrair mais nomes, mais interessados, deu uma calibrada, aumentou, melhorou a faixa salarial para atrair os professores. Eu vou fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo e nos vendo agora. Interessa para você a forma que o professor é contratado? Para mim não interessa. Desde que o professor seja qualificado, que ele receba bem, que ele seja valorizado, mas acima de tudo que ele esteja em sala de aula dando aula para a molecada, para mim não interessa se é funcionário público ou não. Desde que seja um salário justo, com condições para ele dar as aulas. Quem reclama de PSS é sindicalista. Porque, claro, quem é funcionário público vai poder sindicalizar. Um sindicato que já teve mais de 100 mil professores já está em 20 mil. A importância é professor em sala de aula. A forma como eles são contratados não faz diferença para nós, mas que eles sejam qualificados, que sejam valorizados, respeitados e a eles, dada toda a estrutura para fazerem o trabalho. O bom professor não tem diferença para mim, se ele é funcionário público ou não. Bom professor é bom professor. E é esse tipo de profissional que a gente quer na sala de aula. Qualificado, pronto para fazer de verdade uma educação transformadora. Se tem um lugar sério e de respeito gigantesco que nós temos que ter em países que são relevantes, o nome desse lugar é sala de aula. Agora 11 horas e 12 minutos. Muito bem.